Agora, agora, mudando de assunto, mudando de assunto, nós iremos para ele, Ed Mirror. E olha com quem é, a Aegis. Pra quem não sabe, eu venho criticando muito a Red Kennedys, muito. E também na criação de conteúdo. Mas aqui, podem spamar Clap aí no chat, porque o diretor mandou muito bem. O Red Mirror dessa semana é com a Aegis, que teve toda essa treta e tudo mais. É assim que se faz conteúdo, tá ligado? Não é com, ai, vamos fazer um vídeo e queremos perguntas de qualquer coisa, menos de League of Legends e CBLOL. É assim. É assim que se faz. Mandando muito bem. Ai, bora ver. Eu gosto do Aegis, sério. Eu gosto. O pior é que eu gosto dele. Hoje o Red Mirror é por... É por minha conta. Tipo, o nosso relacionamento não é tão amoroso. A gente é meio que... Dois vilões ali, né? Caralho! Pera, o que é isso? O Corradini, ele direcionou isso para o Brence? Você quer ganhar o campeonato? Me escuta uma vez na vida? Mas como assim, uma vez? O Brence entrou dentro do time ontem. Tá ligado? Tá ligado? Entrou ontem no time. Como assim? Independente de carreira de um e de carreira do outro, tem que tomar uma decisão. Adivinha do que ele está falando. Eu acho que sim. O Corradini é totalmente team, comunidade, de ser contra esse revezamento como ele está sendo feito. Eu... Podem esvamar by late, mini late aí, porque eu era a favor do revezamento. Mas eu não acho que a gente tem o que é necessário para fazer o revezamento dar certo. Tá ligado? E possivelmente, a partir da semana que vem, não haverá mais revezamento dentro dessa rede. O outro tem que tomar decisão. Guarda com ele. Sim. Ô, você quer ganhar o campeonato? Quero. Me escuta uma vez na vida. A verdade. Eu não sei. É uma só. Se a gente já tiver certeza, eu terei resolvido. Caralho! Que isso, Red? Estão mandando muito bem. Gostei. A gente ainda está se adaptando a jogar junto. Então, por mais que a gente já tenha jogado junto e seja amigo, ainda assim ficou um ano fora. Eu mudei muito o jeito que eu pense sobre o jogo, eles também. Nas costas, pra mim, já não tem o que fazer, mano. Ela vai ser a tal, eu tinha três pessoas. Você jogou bem essa faixa, né? Só não tinha o que fazer mais. Não, mas aí a gente vai ter o controle de cima. Cara, se a gente for por ali, a gente vai ter o controle e vai conseguir pegar o edge, velho. Não é melhor a gente pegar o edge aqui, não? Aí tem chance do cara passar, né? Não dá. É só o tal da gente. Eu acho que pega o edge aqui. É, então. Pega o edge dali e, tipo, a gente limpou o flanco. Não tem como a gente tomar costas agora. Exato. Só o edge pra só ver. Pega o flanco. Exato. No momento, eu tô mais tentando achar o jeito mais confortável de todo mundo jogar. E o que eu posso fazer pra eles se sentirem o melhor possível jogando. E, ao mesmo tempo, conseguir unir nossas ideias e... O edge está no caminho certo. Não, ele deu o EW. Não, não, não. Está no caminho certo. Se tivesse ouvido o Minerva um ano atrás... Um ano não, meses atrás. Não estaria assim como está hoje. Valeu, estou leve. Eu tentei avisar. Pô, você não sabe o que vai ajudar ele? Não, sim, sim. Mas eu não ia conseguir dar ordem de trelo. Ah, então, saca agora. Solta o R. Olha o posse almo dele, pô. Sai para a entidade da meia última. Solta o R. Bom, a gente se preparou bastante para os dois times, em especial a Loud. A gente estudou muito o que eles estavam fazendo, como eles estavam jogando e os hábitos que eles têm dentro da partida. Então, a gente chegou para o fim de semana bem ciente do que eles poderiam fazer ou pegar. Só que eu acho que a nossa adaptação ali na hora, dentro do stage, não foi a melhor que a gente poderia fazer. Acho que a gente pegou muitos campeões soltos, mas que juntos não fazem muito sentido. Acaba que dificulta um pouco o jogo já. É o Kevin Durant. É o Kevin Durant. Agora confirmou, guys. O Head Mirror apenas confirmou a comparação que o Aegis fez anteriormente. E o Assim, agora. Jogo 1. Head contra quem, perdão? Head contra a Loud já. Pedraden. Erdem. Erdem. Pizarro. Pizarro. Não contarei o que está aqui, mas... Pizarro. Vem, vem. Vamos. Até você. Caraca, o cara é horror. JTV, o meu irmão. Não são das três espadas? Hã? Para, meu irmão. Nossa, feliz. Bota o Jorge Lopes. Ah! Sai, boda. Ai, chifreiro. Venha, um na sua espada pra mim. Uma. Nossa! Aí ele tá desagarrado. Vai tomar... Não, ele tá desagarrado. Caralho. O Branco peidou na sala, mano. Aí azaralho, papo reto. O que é isso? Ah, isso aí é azaralho, mano. E dá na sala, esculacho, já. Cara, tu tá pronto comer urubu? Puxada de bode, alguma coisa assim. O Bandeclay. Tu comeu Bandeclay. Puxada é muito bom, hein? A gente ainda tem umas divergências de opiniões dentro do jogo, ou uma certa confusão, assim, na hora que acaba que quando a gente talvez possa até estar em situações boas, mas a nossa execução peca muito por não conversar e etc. E a forma de ver o jogo em relação ao mapa tá sendo meio que um problema que a gente tá discutindo, assim, achando o melhor jeito. Tô tentando deixar eles o mais confortável possível pra conseguir jogar do jeito que eles acham certo. Então, a gente tá meio que tentando encontrar esse balanço. Acaba que nosso jogo fica meio confuso por causa disso. Que agora é hora de saber o que acontece dentro do jogo. Então, vamos pra Samurai Swift, jogo de número 3. Temos Laude contra a Red e tá valendo! Dragão, dragão, é algo que vem! Foco no dragão! Foco no dragão! Não vai ter roubo, vai ter garantia. A equipe da Red, eles também tem pontos de alma, a vida agora, a batalha. Nossa, o Grave, ele tá sem ult. Eu nem vi ele pra essa fight, mano. Vamo lá, hein? É quando o break, tropa. Enquanto que o Kroak também não foi eliminado. Agora acaba o Prince, sem um vencer, não tem dado! Coideira, hein? Laude persegue, elimina e agora sim vai pra vitória! Acho que se a gente soubesse 100%, a gente estaria ganhando e já teria resolvido. É um pouco difícil de dizer. Porque a gente chega para os jogos com... Tendo feito bastante preparação e com uma consciência de que a gente acredita ser um bom plano pra ganhar o jogo no fim de semana. Porque a gente tá se preparando muito pros jogos. Mas eu acho que no final das contas, talvez a gente não esteja fazendo as melhores opções pro nosso time, ou os nossos jogadores não tem tão claro o visor de como a gente tem que jogar pra ganhar aquela partida, com as estratégias que a gente tem. Eu não sei. Se a gente já tiver certeza... No sentido da nossa comunicação e o jeito que a gente vê o jogo, eu acho que cada um tá vendo bem diferente. Porque, assim, o jogo não é o mesmo de 2021. Tem conceitos que ainda são os mesmos, mas cada um aprendeu. Eu tentei te avisar, meu mano, Aedes. Isso daqui é forte? Isso daqui é forte? Primeiro, isso daqui é o Aedes assumindo sobre a gameplay defasada dele. Podem spamar minivinho aí no chat. É o Aedes assumindo. O que ano passado ele tava batendo cabeça e dizendo que não, que não era bem assim e tudo mais? Isso daqui... É tipo, como eu falei, o Aedes, ele não é esse vilão que talvez a comunidade ache que ele seja. O Aedes eu só acho ele, tipo, bobo, talvez. Tá ligado? E acho agora extremamente foda, dentro do Red Mirror, ele assumir sobre o jogo não ser mais o mesmo e falar que ele tá disposto a mudar. Isso é o primeiro passo. Eu acho que o Aedes, ele é teimoso. É, ele é cabeça dura. Mas até aí, guys, que atire a primeira pedra que não é cabeça dura quem não é teimoso. Tá ligado? Cada um tem o seu timing. Pra ele, o timing dele ser mais demorado, puniu. Puniu, porque ele perdeu o campeonato, né? Ele poderia ter sido um teammate melhor. Talvez se esse Aedes viesse à tona, estivesse o Titano lá na Red ainda, né? Os dois juntos, que eram dois jogadores extremamente foda. Percebe? Posso mudar ele a qualquer momento? Tipo, eu não me apego a alguma ideia que eu tenha. Eu só tô aberto a mudar ela completamente. Então, é algo que eu tô tentando fazer, assim. Eu tô tentando entender o jeito que... Ele não bem, vamos ser sinceros, ele não bem quicou o Titã. Tipo, não foi algo intencional, proposital. Questão é... A Red sentou entre eles e falou o seguinte. Cara, Aedes e Titã não dá mais. A gente precisa... É... Abrir mão de um dos dois. Tá ligado? E daí, por consenso e pela janela de transferência, substituir o Aedes é muito mais difícil do que substituir o Titã. Porque, sim, sim, tá? O Aedes pode estar com a gameplay defasada. Mas ele é um jogador muito bom que tem o seu devido valor dentro do League of Legends. Aedes é muito bom. No ano em que a Red ganhou, por exemplo, ele foi o melhor disparado. Então, tendo em mente que substituir o Aedes é muito mais difícil do que substituir o Titã. Porque o Brence tá bobeando aí na janela de transferência. Ele tá para sair do fluxo. Beleza, a gente abre mão do Titã. Tipo... O que que foi por causa do Aedes também. Mas o Aedes, ele não quicou o cara, tá ligado? Isso é o que eu acho que aconteceu. Até hoje, eu não sei, eu não tenho nada confirmado, né? Mas é o que eu acho. Mas, assim, com certeza o jogo mudou bastante. Eles mudaram bastante. Eles não são... Não tem o mesmo jeito de jogar. Acaba que a gente tá tentando entrar, encontrar esse balanço ainda. Nosso time tá com muita voz, assim. Mesmo que eu não esteja falando nada, tem muita voz. Tem muito caos. Eu acho que isso tá meio que bagunçando o nosso jogo quando chegar no meio pro final. Óbvio que a gente perdeu os caralhos antes disso, né? Mas o senhor é um bom, mano. É uma boa história também. Tem algumas coisas boas que roubaram, pegaram outros caras. Eu acho que assim... Eu não me importo tanto de perder porque o sentido tá melhor, né, gente? Pelo menos, se eu for. A gente conversou bastante, assim, do que ia fazer contra o Liberty e tudo mais e pra gente não desanimar e pra gente continuar tentando, porque fizeram as coisas boas no jogo da Laune, né? Mas eu tava me sentindo bastante culpa, assim. Então eu fiquei mais na minha. Ah, eu não esqueço nada. Eu tava na sala com ele e eu falei, mano. O Grevitar tava saindo e falei, vai esquecer o negócio. Eu ainda falei pro Grevitar. É que eu nunca esqueci nada. Nunca, era minha vida. Meu Deus. Esqueceu o teclado, o mouse? É o que tá lá, mano. É o que tá lá, mano. Não é possível. Não, não. E eu tava te zoando do lado dele que eu ia esquecer. Não, não, não. Não é possível. Não, não. Não esquece de pegar o adaptadorzinho. Tá atrás. Deve estar atrás do teclado já. A gente tá separando. Agora tá. Tá, então a gente tá atrás do teclado, é isso? A cara do Corrodini, velho. Mas olha, dá uma olhada, vê se não tá atrás do teclado enfiado, tá ligado? Eu, meu. Mas vamos ver na prática, vamos ver aqui dentro do jogo, porque Red Liberty vem pra mais um Jogo do Dia. Vem com a gente, a Liberty andando em bloco, porque tá valendo! No domingo, assim, tava todo mundo tentando compensar e fazer as coisas certas, assim. Mas, no geral, a gente sempre tinha tempo, controle do jogo, terreno nos objetivos. Então, eu acho que o Jojo também jogou muito, muito, muito bem esse jogo. O Brance, né? Que deu a pena. O Brance, ele ficou no vácuo, mano. Caralho, Jojo, olha lá. Caralho, borracha. E a vitória da Red. E coloca na conta dele, o Brance carregou o time da Red e sai mais uma semana empatados no 1x1. Diego Brance é o nome do novo alfa dessa matinha. Bom, depois do jogo, a gente teve uma reunião, né, com os donos e o time inteiro. E foram levantados vários pontos, né? E dentre eles, eu acho que tinha um que andava me afetando bastante. E eu consigo ver que afeta o meu time também. A gente sempre vai ser fuzilado pela torcida, tá ligado? Tipo assim, eu torcendo muito agora. E eu já me afetei com isso. Por isso que eu tô me incluindo nisso. Eu me afetei com isso, assim, pelo público no geral. E acabou que eu comecei a, tipo, mano, mandar mal nos jogos que, tipo, a gente deveria mandar bem e tal. Porque a gente tava muito bem. E aí só porque a gente perdeu aquele jogo da Kabum, pareceu que, tipo, meio que tudo desandou, assim. A troco de nada. Eu acho que a gente tem que parar muito de ficar ouvindo a opinião de fora, assim. De gente que não vai agregar. Porque no fim, quando a gente parar de jogar, ninguém vai lembrar da gente, velho. Só a gente mesmo. Vai lembrar da nossa carreira e vai ter esse arrependimento que eu poderia ter feito. Eu meio que desabafei com eles ali. Mas foi algo que eu tava vendo que já tava começando a atrapalhar muito. Tanto decisões de o que a gente joga ou de como a gente joga. Então, eu meio que disse porque nunca foi um problema pra mim. Far por você não. Far por vocês, meu filho. Far por vocês. Eu tô imune. Eu tô imune. O que acontece? A minha opinião sobre isso, vocês já sabem. Então, eu vou falar aqui pra deixar claro mais uma vez. É um pouco complicado um jogador velho passar por esses problemas. Porém, entretanto, todavia, eu acho nobre. Porque pra você sofrer com alguma coisa, basta você estar vivo. Então, foi filosófico isso, né? Então, ele sofrer com uma coisa. Por mais que ela seja besta, seja boba e etc. Ele se abrir pro time, estando gravando, com os sentimentos dele, com o feeling dele. E também pra ajudar os teammates dele. Porque o Greve também tá sentindo muito a comunidade, tá ligado? Tá todo mundo bazucando o Greve. Hoje, por exemplo, todo mundo acha que o Greve e o Aege são dois bostas, tá ligado? Dois, tipo, pedaços de bosta. Eu já falei. Eles não são. Eles não são. Eles podem estar mal. Mas eles não são lixo. Eles são bons, tá ligado? A carreira de pro player, ela é assim. Jogadores oscilam. A performance oscila. E manter no topo é difícil, pra quase impossível. O que eles estão passando agora, todo mundo vai passar, tá ligado? Óbvio. Ah, então por causa disso eu não critico e não sofro? Não. Critica, sofre. Mas entenda. Eles não são bostas. Eles não são ruins. Eles não são horríveis. Eles foram ruins. Eles foram bostas. Eles foram caquita. Eles foram bagres. Mas eles não são isso, tá ligado? Mas achei nobre dele reconhecer que errou e tudo mais. E, mano, se abrir pro time, tá ligado? Minha vida foi a primeira vez que eu meio que me senti afetado por algo assim. Então, meio que foi muito difícil de eu aceitar isso. Também no momento, né? Porque eu, tipo assim, mano, eu não acredito que isso... Tipo, tá afetando. Muito difícil de eu aceitar isso, viu? Porque eu, tipo assim, mano, eu não acredito que isso... Pera, perdão. A pressão tá grande, não é? A gente fica olhando isso assim, velho. Vai afetar, mano. Vai afetar a sua opinião. Vai mudar a sua opinião. Vai mudar a sua forma de jogar. Vai ter pensamento de, tipo, defensivo. De você não culpar. Tipo assim, de você não pensar no que você poderia ter feito de melhor. E sim, tipo, mano, essa pessoa que entregou o jogo nesse momento. Que é o que as pessoas me foram focar, entendeu? Vamos parar de trazer isso pro nosso ambiente, só porque... Ah, correto. Bom, eu queria agradecer a torcida e as pessoas que, de alguma forma, se preocuparam com... Ai, ai, ai... E me mandaram mensagem, assim. Fez bastante diferença, assim. Foi algo que eu não esperava. Agradecer também aos torcedores que eu entendo a frustração, né? As expectativas eram bem altas e a gente não conseguiu cumprir, assim. Mas eu tô dando o meu melhor pra me reencontrar, assim, e voltar ao mundo normal. E eu acho que o time também tá num bom caminho. Todo mundo acredita, assim, e sempre diz que a gente vai ser campeão mesmo assim. Vai conseguir e tudo mais. Agora vai começar a nossa retomada. E vai começar a minha retomada. Eu acredito. Então... Depois de tudo que eu ouvi do Aed e desse Red Mirror, eu acredito. Aed é oficialmente a top 4 do CBLOL de 2024, o primeiro split. Falei e estou completamente leve. Toma o meu like. Parem de taguear o baiano, cara. Para, pelo amor de Deus. Cara, olha só. Antes de comentarmos sobre o vídeo e concluirmos algumas coisinhas, a primeira conclusão é... Podem spamar clap no chat, porque a Red está de parabéns pra esse conteúdo. Tipo, o nível que a Red alcançou dentro desse Red Mirror precisa ser o nível que tem que ser, tipo, daí pra cima. Por quê? Esse conteúdo aqui, ele foi muito, 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 muito bom. Porque você viu a alma do Aegis enquanto ele falava, enquanto ele participava desse conteúdo, tá ligado? Olha o baiano dando aí o sub. E deixa eu ver, pera. Baianin é sub de 18 meses nosso e cravou. A Cage é top 4. Ah, eu concordo. Tava falando agora é pouco. A Cage é top 4 mesmo. A Red vem ali um top 5, top 6, por aí. Brigadinho, baiano, pelo subscriber. Baiano é fiel meu antes de eu ser IDL, hein? Saibam disso. Baiano é fiel nosso antes de eu ser IDL. Mas é bem por aí, sabe? Assistindo esse conteúdo do Red Mirror, eu literalmente vi a alma do Aegis. Tipo, eu quero ser o Aegis. Eu vou torcer para o Aegis. Tipo, é isso que tem que ser, tá ligado? Porque é dessa forma que vocês, como torcida, vai se, como que eu posso dizer, simpatizar. Tá ligado? Vai simpatizar. E a Red conseguiu muito nisso daqui. Sério, tá? Muito de parabéns. E agora, sério. Eu não estava... Eu estava meio baqueado. Algumas vezes eu acreditava muito na retomada dessa Red Cannabis. Outras vezes eu não acreditava nada. Mas eu acho que o Aegis agora, batendo no peito, dizendo que ele mudará, se for preciso, falando da gameplay dele e etc., eu ouviu bastante. Eu ouviu bastante. Eu ouviu bastante. O Red Juan, ele nunca foi tão feliz em toda a vida dele. Ele nunca foi. Sério, ele nunca foi. Com esse conteúdo aqui, do Aegis ainda, que é o ídolo dele. É, é. Falar até papagaio fala? Até papagaio falava. Mas o Aegis, ele não falava até aqui. O Aegis estava dentro desse papagaio aí, abaixo do papagaio. Tá ligado? Porque ele não falava antes. Ele nem participava do conteúdo e ele não dava opinião dele. Tá ligado? Olha, eu não era inscrito no canal da Red? Ah, eu estou em outra conta agora. Mas eu era inscrito. Mas é isso, Red God, hein, mano? Red God.